Olá, boa noite. Boa noite. Deputado estadual Mário Jardel é afastado da Assembleia. Justiça suspende o mandato do ex-jogador de futebol por suspeita de desvio de dinheiro e envolvimento com o tráfico de drogas. Câmara de Vereadores de Lageado decide não pagar o décimo terceiro para os parlamentares. Na rota dos roubos de carros, Porto Alegre registra a média de 37 ocorrências de assalto e furto por dia. A novela do Uber, grupo de trabalho é formado para agilizar a regulamentação do serviço de transporte privado por aplicativo na capital. Na luta contra o efeito estufa, Porto Alegre é escolhida a cidade referência no mundo no combate à emissão de gases poluentes. E sua ajuda vale muito. Entidade Beneficente faz campanha de fim de ano para arrecadar donativos. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. A Justiça afastou da Assembleia Legislativa o deputado estadual Mário Jardel, do PSD. A decisão vale por 180 dias. O parlamentar é investigado por envolvimento em práticas ilegais desde setembro pela operação Gol Contra do Ministério Público. Nem Jardel, nem os assessores dele quiseram falar sobre o caso com a imprensa. Na Assembleia Legislativa, os agentes do Sistema Integrado de Investigação Criminal ficaram cerca de uma hora no gabinete do deputado Jardel. Eles cumpriram mandatos de busca e apreensão autorizados pela Justiça. O presidente da Assembleia Legislativa disse que a instituição está colaborando com o Ministério Público, fornecendo documentos e todas as informações solicitadas. O caso já está na Corregedoria e na Comissão de Ética da Assembleia. Não tem nenhum cidadão que foi eleito deputado sem ter o apoio, o voto popular, a representação popular. Então, todo mundo que está aqui foi colocado. Agora, a conduta sim, por isso tem os regramentos. Tem as resoluções da casa, tem as leis. Todo esse regramento que tem é exatamente para tentar evitar. Aquele que tenta burlar isso, paga a conta. Quando for mais tarde, tu traz o documento, deixa o documento aqui e dá. Aí eu assino, não assino, desce para fazer com o Nilton. Entendeu? Deputado Jardel está sendo investigado pelos crimes de falsidade documental. Conclusão, que é quando alguém tira vantagem pessoal por exercer cargo público, peculato, organização criminosa e financiamento do tráfico de drogas. Nós começamos a receber informações variadas que o deputado Jardel estava utilizando do mandato para angalhar recursos para si, de várias formas. O deputado exigia que os servidores pagassem as despesas da família dele, como o aluguel do apartamento do irmão dele e da mãe, era pago pelos recursos dos servidores, eles eram cobrados grosseiramente a pagar isso. Comprovamos também que ele pagava cartão de crédito da esposa do parlamentar e isso constitui uma forma indireta de desvio que se caracteriza por lavagem de dinheiro. Nós chegamos a uma, foi uma decisão difícil, mas nós chegamos a necessidade de que precisávamos postular o afastamento da função pública do parlamentar. Aqui passei no... Em Lajeado, no Vale do Taquari, a presidência da Câmara de Vereadores não vai pagar o 13º salário dos parlamentares. A medida é para economizar recursos públicos, mas gerou polêmica. A reportagem é da TV Univates. Sérgio Kinnipoff é um dos vereadores que abriu mão do 13º salário. Para o médico pediatra, a função no legislativo não é um trabalho, mas sim representação da comunidade. Já no ano passado eu abri mão do recebimento e não assinei o documento requerendo o 13º, porque eu sempre entendi que vereador não é profissão. E que cada um dos vereadores, ao colocar o seu nome à disposição da sociedade para se candidatando a uma vaga, já venha exercendo algum tipo de atividade profissional. O presidente da Câmara de Vereadores já anunciou que não vai liberar pagamento do 13º para todos os 15 parlamentares. Economia de R$ 97 mil para os cofres públicos, valor que pode ser investido na sociedade. Historicamente, no município de Lajado, as sobras do valor da Câmara de Vereadores ela é destinada a ações públicas, enfim. Algumas delas, inclusive a Câmara de Vereadores, ela aponta. Queremos que seja feito determinado item, tal entidade seja agraciado com esse valor, enfim. Existem várias destinações. A medida não agradou todo mundo. Afinal, segundo o Tribunal de Contas da União, é lícito que o vereador receba 13º salário. Eu trabalho como vereador todos os dias. Quando dizem que vereador é tipo uma pessoa que faz um serviço voluntário, eu não sou voluntário. Eu sou vereador, fui eleito para trabalhar para a comunidade lajadense por quatro anos. Devo merecer para trabalhar para os lajadenses o subsídio ou salário pelo meu trabalho e também entendo que todo trabalhador deva receber a sua gratificação de fim do ano. O governo gaúcho conseguiu pagar em dia o salário de novembro dos servidores. Os 35% dos funcionários que ganham acima de R$ 2.500 tiveram o valor quitado durante a tarde. O pagamento integral só foi possível porque a General Motors antecipou para o Estado a devolução de R$ 302 milhões em créditos do Fundo de Fomento Automotivo, conforme previsto em lei aprovada pela Assembleia na semana passada. Quase 18 mil veículos devem ser roubados no Rio Grande do Sul até o final do ano. A estimativa é da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Só em Porto Alegre são registrados em média 37 furtos e assaltos por dia. Os números comprovam uma situação quase corriqueira nas ruas. Entre janeiro e setembro deste ano, foram roubados mais de 13 mil automóveis, 30% a mais do que no mesmo período do ano passado. Porto Alegre concentra mais da metade dos casos, com 7 mil roubos. Para tentar se proteger, a população opta por outro sistema que sai caro, o estacionamento. Às vezes eu pago um pouco mais caro, mas tu fica um pouco mais tranquilo, na verdade, né? Infelizmente tu tem que pagar, mas se tu deixar na rua, quando tu vai ver, não tem mais o carro. Eu estou aguardando há duas horas já meu pai, que vai vindo médico, por causa que dentro do estacionamento, por causa que em Porto Alegre, o índice de roubo de carros é bem grande. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o aumento na taxa se deve a vários fatos, mas principalmente as paralisações das polícias civil e militar nos meses em que houve o parcelamento dos salários. Uma conjuntura negativa de fatores, como a questão da extrema dificuldade que o Rio Grande do Sul atravessa nas suas finanças e na dificuldade de nós recompletarmos os nossos efetivos da Brigada Militar e da Polícia Civil. A média é de 1.300 roubos por mês em todo o Estado. Se esse índice se mantiver no quarto trimestre deste ano, 2015 vai atingir a pior marca de roubo de veículos desde 2002, quando teve início o levantamento. E para evitar assaltos, algumas recomendações são importantes. Não espere dentro do carro. Não cole adesivos com informações pessoais. Tenha cuidado em locais desconhecidos. Planeje o itinerário antes de sair. Fique atento antes de entrar na garagem. Conforme o titular da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, a criminalidade aumentou de modo geral. E os carros levados pelos assaltantes servem para cometer outros delitos. Para ele, a lei do desmanche, que espera a sanção do governador, vai contribuir para a diminuição das estatísticas. O roubo de veículos sempre é utilizado, um veículo, para a prática de outros delitos. Além disso, para a clonagem de veículos também, e bem como para a receptação, para desmanche, para fomentar o comércio ilegal de peças. Com certeza, com essa nova lei, nós teremos êxito na redução dos roubos de veículos. Até porque todas as peças que não tiverem identificação serão apreendidas e incineradas imediatamente. A tarifa de ônibus de Novo Hamburgo vai ficar mais cara. A partir do dia 13 de dezembro, o valor sobe de R$ 2,85 para R$ 3,14. O reajuste superior a 10% teve como base a inflação medida pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O valor da passagem não era reajustado há dois anos. Terça-feira de temperaturas altas no oeste do estado. Na fronteira, sol entre nuvens e muito calor. A máxima chega a 32 graus em Uruguaiana. Em São Borja, o sol aparece, mas pode chover a qualquer hora do dia. Máxima de 29 graus. Dia firme de muito sol em Alegrete. Mínima de 15 e máxima de 32 graus. E veja ainda nesta edição. Saiba como ajudar quem mais precisa na campanha Sua Ajuda Vale Muito. E logo após o intervalo, a empresa Uber e a prefeitura montam um grupo de trabalho para agilizar a regulamentação do serviço de transporte privado em Porto Alegre. Voltamos em instantes. A terça-feira vai ser de sol com muitas nuvens no leste do estado. Há risco de pancadas de chuva à noite em Porto Alegre. A máxima chega aos 29 graus. Dia quente também em Novo Hamburgo, onde a mínima fica em 15 graus nas primeiras horas da manhã. No litoral norte, sol e tempo firme. Faz 27 graus em Tramandaí. Combate à AIDS. Um seminário realizado hoje em Porto Alegre reuniu profissionais da saúde para discutir como reduzir a transmissão do vírus de mãe para filho. Na capital, os índices da chamada transmissão vertical preocupam. Em 2014, 13 em cada mil bebês já nasceram infectados. A meta da prefeitura é zerar o contágio durante a gestação até 2021. Um pré-natal eficiente é a principal forma de evitar o problema. Em busca de uma solução para o impasse que envolve o aplicativo Uber na capital, a prefeitura e a empresa de transporte privado se reuniram agora à tarde. É, mas enquanto a regulamentação não sai, o serviço continua sendo considerado clandestino. O encontro a portas fechadas durou quase uma hora e meia. Um dos assuntos abordados foi a criação de um grupo de trabalho com diversos setores da sociedade para regulamentar o serviço da Uber. Até lá, o transporte continua sendo considerado clandestino pela prefeitura. O nosso entendimento continua sendo exatamente o mesmo. O serviço do Uber em Porto Alegre, nesse momento, é clandestino. Nós continuaremos atuando, multando 5.900 reais e apreendendo os veículos. O que temos feito até o momento, vamos continuar fazendo. Enquanto não houver uma nova regulamentação, o serviço prestado em Porto Alegre, ele é irregular. O diretor da empresa no Brasil, Guilherme Telles, disse que está disposto a buscar junto à prefeitura a melhor forma de trabalho. Mas que a frota vai continuar operando normalmente. A Uber paga todos os impostos que são devidos. Agora, mais do que isso, além dos impostos, o que a gente tem visto em outras cidades, como a cidade do México, é uma regulamentação que prevê também uma cobrança de uma taxa. Seja ela de 0,5%, de 1%, uma taxa que é revertida para o transporte público da cidade. Ou seja, é o transporte privado melhorando a qualidade do transporte público da cidade. A Uber começou a operar na capital no dia 19 de novembro. Desde então, vem causando muita polêmica. De um lado, os taxistas que se sentem prejudicados com o aplicativo. E a prefeitura que discorda do funcionamento da frota sem a regulamentação. Do outro, é parte da população que defende o novo transporte privado como alternativa ao táxi. Na última quarta-feira, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto que proíbe a operação do Uber na cidade, que ainda não foi sancionado pelo prefeito. No dia seguinte à votação do projeto, taxistas agrediram um motorista que trabalhava pelo aplicativo, aumentando a polêmica. A IPTC diz que está tomando providências para que casos como esse não se repitam. O cadastro de novos taxistas ou na renovação dos atuais taxistas, é bom que se diga que o cadastro deles é renovado anualmente, está sendo feita uma pesquisa através do sistema Consultas Integradas, para que sirva como base para a tomada de decisão, se vamos autorizar ou não, que aquele cidadão conduza táxi na cidade. Um espaço para promover o empreendedorismo cultural. Em Caxias do Sul, na Serra, a Casa Paralela segue o conceito da chamada economia criativa. O local nasceu como alternativa para festas e shows e hoje agrega uma gravadora, uma loja de discos e uma produtora de vídeo. Quem nos mostra um pouco do trabalho desenvolvido por lá é a reportagem da TV Caxias. Leonardo Ferrolho é o idealizador da Casa Paralela, que fica na Rua Tronca, bairro Rio Branco. No começo, a ideia era reunir amigos, fazer shows e se divertir. A casa começou aqui em 2012, com uma casa mesmo, assim, que a gente juntava as bandas, queria mais um espaço para fazer, ensaiar, fazer uns churrascos, umas coisas assim. E acabou que, no fim das contas, muita gente se identificou com o espaço, começou a frequentar. E, depois de três anos, a gente virou uma associação cultural para unir os artistas de várias áreas, assim, não só músicos, como era no início. Mas a paralela foi além. Na parte de cima tem uma gravadora, o selo Honey Bomb, que já lançou cerca de 11 bandas. Jonas é produtor do selo. Ele foi um dos primeiros a se agregar à casa. Tudo são projetos experimentais, assim, a gente já faz dois anos que eu trabalho com isso e agora a gente vai aprendendo, assim, a como fazer, pesquisando referências de fora. O selo, por exemplo, nenhuma das pessoas que trabalham pelo selo se sustenta totalmente pelo selo, mas o selo deu visibilidade para a gente ter outros trabalhos que dão liberdade para a gente trabalhar com o selo. Além da gravadora, tem na casa da frente a Noia Discos. Tem muita raridade em vinil. Johnny é o responsável pela loja. Ele também toca na Catavento, outra banda do selo Honey Bomb. Essa turma toda ilustra muito bem o que é o sistema de economia criativa. O que funciona aqui na casa hoje é a TED, produtora de eventos, Honey Bomb, que é o selo, distribuição e assessoria das bandas, a Antro, produtora de vídeo, a Noia Discos, que é uma loja que vende discos e produtos das bandas e camiseta e tal. Tem o Ateliê do B, que é um ateliê de arte, o hostel para receber quem vem de fora, produtores, bandas que precisam do espaço, e um home studio, que a gente faz as gravações caseiras e tal. E é legal porque tudo isso forma um ecossistema, onde um sustenta o outro, um precisa do outro. O número de casamentos gays no Brasil aumentou 31,2% em 2014. De acordo com as estatísticas do Registro Civil, divulgadas hoje pelo IBGE, quase 5 mil casais homoafetivos se casaram no período. Já as uniões entre homens e mulheres caíram 37% nas últimas quatro décadas. E a taxa de divórcio, de 10 anos para cá, mais que dobrou. Tempo fica estável nesta sexta-feira no sul do estado. Em Bagé, sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Máxima de 28 graus. Temperaturas um pouco mais amenas em Pelotas, onde a máxima chega a 26 graus. No litoral sul, as rajadas de vento não passam dos 18 quilômetros por hora. Máxima de 25 graus em Rio Grande. E assista no próximo bloco. Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados faz campanha de fim de ano para arrecadar alimentos e material de higiene. Nós já voltamos. A terça-feira vai ser úmida e abafada no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 30 graus. Clima parecido em Santa Maria, onde a mínima chega a 16 graus. Em Cachoeira do Sul, o sol aparece pela manhã, mas à tarde chove. As temperaturas chegam a 30 graus. Cuidado com o meio ambiente. Um seminário que vai até amanhã em Porto Alegre discute a gestão da fauna silvestre do Rio Grande do Sul. O evento é promovido pela URGS, Instituto Curicaca e Ministério Público do Estado. Além de debater formas de preservar a natureza, o encontro pretende incentivar a troca de experiências entre as diversas entidades que atuam na área ambiental. E líderes de mais de 150 países estão reunidos em Paris no encontro da COP21, que é a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. É mais uma tentativa de se chegar a um acordo para reduzir a emissão dos gases que causam o efeito estufa. Resultado da Rio 92, o Protocolo de Quioto previa a redução da emissão de poluentes que provocam o aquecimento global em 5% até o ano de 2012. No entanto, sem a adesão dos Estados Unidos e sem incluir compromissos para os países em desenvolvimento, a meta ficou longe de ser atingida. Desde 1995, as Conferências das Partes, ou as COPS, tentam estabelecer um novo acordo internacional que seja capaz de manter o processo de aquecimento global sob controle. A meta é que a temperatura média da Terra não suba além de 2 graus Celsius nas próximas décadas. Países-chave para o processo, Estados Unidos, União Europeia, China, Índia e também o Brasil apresentaram compromissos de redução de emissão de gases causadores do efeito estufa. Por isso, a expectativa para a reunião de Paris é mais positiva do que em outras conferências. E Porto Alegre foi escolhida pela Embaixada da França como a cidade referência no Brasil para sediar iniciativas ligadas à COP21. Um evento marcou o início das atividades que continuam até o ano que vem. Porto Alegre foi escolhida por ter realizado várias edições do Fórum Social Mundial e também porque o Rio Grande do Sul é o segundo estado do país em cobertura aquática graças à Lagoa dos Patos. Mas nada disso impede que também por aqui se sofram os efeitos do clima. Depois do agosto mais quente dos últimos 100 anos, setembro foi marcado pelas maiores chuvas de todo o planeta. E não é de agora. Em 2004, o furacão Catarina devastou a cidade de Torres e mostrou como as mudanças climáticas podem ser cruéis. A questão atual é saber com que proporções nós queremos que essas mudanças climáticas se verifiquem. A COP21 em Paris terá a grande missão de reduzir as emissões para que as mudanças climáticas não sejam superiores a 2 graus centígrados no presente século. Uma das atividades preparatórias, a COP, aconteceu pela manhã em Porto Alegre e reuniu autoridades e a sociedade civil. Em comum, a certeza de que não é possível esperar apenas pelos governantes. Também foi lançada a primeira virada sustentável da capital gaúcha. De 31 de março a 3 de abril do ano que vem, a cidade vai ser tomada por diversas atividades para promover a sustentabilidade. Toda a população, todos os segmentos, não apenas o centro da cidade, muitas atividades descentralizadas, atividades artísticas, de rua, de auditório, passeios, gincanas, um conjunto imenso de atividades, incluindo um seminário, um seminário da virada que vai acontecer no Alô Juviano. Terça-feira de tempo instável no norte do estado. Na serra, o sol aparece em meio a muitas nuvens. Chove à tarde e à noite em Caxias do Sul. Mínima de 25 graus. Clima parecido no Planalto. Temperaturas altas em Passo Fundo. Máxima de 28 graus. Pode chover a qualquer hora do dia em Ijuí. A máxima chega aos 27 graus. Um pequeno gesto para um grande sorriso. Esse é o lema da décima edição da Campanha dos Brinquedos, que pede doações para alegrar o Natal de crianças carentes da capital. Este ano, a iniciativa da Prefeitura vai beneficiar 90 entidades. Podem ser doados, inclusive, bonecas ou carrinhos estragados, porque voluntários fazem o conserto. Os brinquedos devem ser entregues no Passo Municipal ou na Central de Doações, que fica na Avenida Érico Veríssimo. A campanha termina no dia 23 de dezembro. Sua ajuda vale muito. Essa é uma das campanhas promovidas pela Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados. Até o fim do ano, a iniciativa pretende arrecadar alimentos e produtos de higiene e limpeza. Mas também há outras formas de ajudar. Dona Gladys, de 81 anos, mora na SPAM há sete e está muito satisfeita. Isso aqui é a minha casa. Onde esteve aqui a minha filha, meu gerro, meu neto. Meu neto disse assim, eu quero ficar contigo. Eu digo, não, criança não. Aqui é só idoso. Vai para o teu jardim. A SPAM é uma instituição sem fins lucrativos que se mantém com doações da comunidade, de empresas parceiras e de grupos de serviço. Como Dona Gladys, outros 110 idosos vivem na instituição. São bom. Está bem cuidada, então. Estou. A maioria dos moradores recebe um salário mínimo de benefício do INSS. 70% do valor fica na SPAM. Mas o custo para atender um idoso é de R$ 2.500 por mês. Para ampliar a arrecadação, a SPAM lançou a campanha Sua Ajuda Vale Muito. O objetivo é arrecadar alimentos e produtos de higiene e limpeza. Outra forma de colaborar é através do Fundo Municipal do Idoso e do Programa Nota Fiscal Gaúcha. O Estado, no sentido de procurar combater a sonegação, lança esse programa que faz com que as pessoas possam escolher uma entidade na área assistencial, na outra entidade na área da saúde e a outra na área da educação e concorrer ela a prêmios que o Estado oferece. Então, existem duas formas aí das pessoas poderem contribuir com instituições como a nossa, da SPAM. A possibilidade de arrecadar via Fundo Municipal do Idoso mudou a vida dos moradores da SPAM. O prédio foi reformado e o atendimento multidisciplinar foi ampliado. Aqui, os idosos têm acompanhamento especializado com médicos, fisioterapeutas, psicólogos e enfermeiros. As reformas no prédio ainda estão em andamento. A conclusão deve abrir 30 novas vagas em março do ano que vem. Não custa nada ajudar, né? Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.